Galera, eu tô chegando com novidades incríveis para vocês sobre o CapCut. Surgiu novas inteligências artificiais, novas IA, gratuitas, pra vocês estarem criando conteúdo, pra vocês estarem criando narrações para vídeos e também criando imagens para suas thumbnails, para seus conteúdos ou pra vocês usarem aí nas redes sociais, seja YouTube, TikTok, Instagram ou qualquer outra rede social. Eu tenho um recadinho bem rápido antes de mostrar pra vocês que se vocês já monetizaram aí o seu canal aqui do YouTube, se você já monetizou lá na Twitch, lá no Instagram, se você é uma afiliada da Express, enfim, se você tá em qualquer uma dessas plataformas, não esqueça de receber aqui, ó, pelo Creators by Husky. Eu vou deixar pra vocês aqui o link no primeiro comentário fixo, onde vocês vão ter taxa zero no primeiro pagamento. Eu já utilizo há mais de dois anos e pra mim não tem outra. É a melhor do mercado pra você receber aí os seus ganhos, tanto do YouTube como também de outras redes sociais. Confira aí o link no primeiro comentário fixo. Vamos lá! A nossa primeira IA aqui do CapCut é a Drea Mina. É uma IA pra criar imagens e também pra criar vídeos com IA generativa, que é aquela IA que faz aí as criações através de um texto, beleza? Então é o seguinte, vamos fazer aqui logo um teste. Eu vou pegar aqui um promptzinho, né, que eu já deixei aqui, ó. É bem simples, não é nada demais não, mas eu deixei esse prompt aqui já preparado pra gente, ok? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou passar aqui, ó, pra texto, imagem e depois a gente pode tá conferindo aqui, tá? Não tem problema. Mas eu só vou pegar, vou colar aqui. Aqui tem alguns modelos pra gente tá testando. Eu vou deixar esse aqui mesmo, que é o novo, ok? Eu não vou fazer 16 por 9, eu vou deixar aqui 1 por 1 mesmo. Você pode fazer aqui no estilo YouTube, não tem problema, tá? Ele vai te dar, tá? 600 créditos aí gratuitos pra você estar utilizando. Então, né, quando você for aí utilizar, lembre-se que você vai ter aí os 600 créditos aí e eles inspiram, né, a cada 24 horas. Ou seja, então ele vai renovando, né? Créditos irão inspirar em 24 horas. Então você vai ter aí todos os dias pra você estar criando gratuitamente, ok? Então vamos lá. Tá aqui, eu não... a qualidade eu não vou mexer não, porque eu acredito que quando você coloca mais qualidade vai demorar mais pra gerar. Então eu vou apenas clicar aqui pra que a Adriamina, ela possa estar criando. Ela cria de 4 em 4 imagens e eu acho que a gente não tem esse controle aqui não, tá? Você tem que criar 4 imagens por vez. Enquanto ele vai criando aqui as nossas imagens, eu vou mostrar pra você uma outra IA muito legal também, que é de criar narrações para vídeos. Se você está assistindo esse vídeo pelo celular, tá aparecendo aí um botãozinho chamado Raipá. Ele fica no mesmo local dos comentários. Pô, dá essa força pra gente aí e coloca o nosso conteúdo aí pra Raipá, beleza? Tem aqui o português do Brasil, não tem uma quantidade grande de vozes, mas você também pode estar criando pra gringa. Na gringa sim, tem várias opções aqui pra você. Tem também algumas opções que tem também, elas tem emoções. Então, se eu colocar aqui para traduzir essa página para o português, deixa eu ver se eu consigo aqui, clicar fora aqui, traduzir para o português. Então você vai ver aqui que tem uma opção mais elétrica, mais aconchegante, uma narração mais dramática, uma mais tranquila, uma mais séria, uma mais enérgica. Então, vocês vão encontrar aqui alguns estilos de emoções diferentes. Eu vou pegar aqui, porque eu vou mostrar pra vocês o português, tá? Eu vou pegar aqui esse pequeno texto aqui e vou mostrar pra vocês. Não saiam desse vídeo, porque pra vocês conseguirem ter acesso a isso aqui, tem um macetezinho que eu já vou ensinar pra vocês daqui a pouquinho, tá? Então, eu vou adicionar aqui português e vou selecionar uma voz em português. Lembrando que não tem tantas opções, só tem duas opções aqui de vozes em português do Brasil, que é uma feminina e uma masculina. Mas eu tenho certeza que eles não vão ficar por aqui e vão adicionar mais, com certeza, né? Vamos escutar aqui essa que é em português. Olá, sinta-se à vontade para inserir seu texto aqui e selecionar uma voz para experimentá-lo. Você também pode fazer o upload de um arquivo de vídeo ou áudio. Apoiamos vários idiomas. Olá, sinta-se à vontade para inserir seu texto aqui e selecionar uma voz para experimentá-lo. Você também pode fazer o upload de um arquivo de vídeo ou áudio. Apoiamos vários idiomas. Eu sei, você pode até falar, não é das melhores, não é lá igual a da Voiceify, por exemplo, né? Que é patrocinadora aqui do nosso canal. Mas é de boa qualidade. Fala nisso, a próxima IAC que eu vou mostrar pra vocês aqui, ela cria conteúdo aí, ó, com um clique e tá melhor do que no próprio programa do CapCut, tá? Mas vamos escutar essa daqui também em inglês, tá? Essa daqui vem com música, tá? Eu nem sabia. Tem alguns modelos aqui que não só faz a narração, mas ele vai cantando ali a letra que você colocar. Então é meio bugado aqui. Vamos tentar encontrar outro aqui. Deixa eu ver esse cara mais sério aqui. Como eu falei pra vocês, tem alguns aqui que até cantam, tá? Beleza, galera. Ó, tem aqui só português do Brasil, japonês, tem aqui também russo e turco. Não tem todos os idiomas ainda, tá? Ainda falta aqui alguns idiomas. Tem aqui também alemão, mas é bem poucos. Vamos aqui fazer o teste com o nosso português. Tem aqui, ó, se você quiser mudar a velocidade, se você quiser mudar também ali o tom da voz, tá? Fazer algumas alterações. Beleza, então. Tá aqui o meu texto. Aqui se eu quiser escutar uma prévia, mas eu não vou querer escutar a prévia, não. Eu vou colocar logo pra gerar. Vamos voltar aqui rapidinho pra gente ver aqui o resultado. Olha que da hora, pessoal. O resultado da criação de imagem aqui, ó. Se eu quiser também, eu posso mudar ali pra HD. Vai com certeza ali pegar um pouquinho mais dos nossos créditos, né? Aqui também eu tenho como retocar, ou seja, colocar ali tipo uma maquiagem, alguma coisa do tipo, reajustar, gerar um vídeo, tá? Com essa própria imagem aqui. Editar na tela, expandir e remover alguma coisa, tá? Olha, ficou bem legal essa imagem aqui. Eu curti muito. Que é uma garota ali olhando pra tela de um notebook com a surpresa, né? Como se ela estivesse vendo algo assim e ficasse surpresa, tá? Então, eu achei bem interessante aqui. Esse aqui, os olhos ficam um pouco estranhos, né? Ela ficou assim meio com o olhão espantado. Mas, realmente, eu pedi pra colocar ali um olhar espantado mesmo, tá? Se quiserem até ver o prompt que eu pedi, ó. Eu posso até... Acho que eu não consigo selecionar aqui, não. Deixa eu ver. Se eu conseguir, tá aqui, ó. Vamos lá. Ó, uma jovem sentada em uma mesa, olhando, extasiada e surpresa, enquanto olha pra tela de um laptop, tá? O quarto é bem iluminado e tal, com a decoração minimalista moderna. Então, foi exatamente do jeito que eu pedi. Tá muito bacana. Olha essa outra opção aqui, ó. Muito legal, né? Bacana. Aqui, a criação de imagem aqui, dessa inteligência artificial. Beleza. Eu vou fazer o seguinte. Agora, eu vou clicar aqui, ó. E vou clicar pra gerar um vídeo. Se vocês quiserem voltar aqui também a página, ou mudar pra aqui, ó. Você pode adicionar aqui uma imagem, tá? Pra vídeo. Ou vocês podem colocar aqui também um prompt. Mas, como eu já tenho aqui a minha imagem gerada, eu vou criar um vídeo a partir dela, ó. Eu vou clicar aqui. Vamos deixar gerar. Agora, lembrando que pra criar um vídeo, vai consumir muito mais créditos, tá? Vai gerar aqui, ó. Vai gastar 120 créditos. Então, o vídeo já é mais complexo. Tranquilo? Então, vamos lá. Vou passar aqui novamente. E a gente vai escutar aqui a nossa amostra de áudio. Tá logo aqui acima da minha cabeça. Cadê? Tá aqui. É porque a minha câmera, ela fica invertida. Então, às vezes, fica meio bugado. Mas tá aqui na parte de cima, tá? Quer elevar seu conteúdo? Doca novos patamares? Inscreva-se no canal Criando com Isaac e descubra as melhores ferramentas de inteligência artificial para turbinar sua criação. Não perca a chance de transformar sua produção e se destacar no cenário sombrio do YouTube. Pra ser bem honesto, eu não gostei nada da voz em português. Porém, em inglês, tá, galera? Ela tem uma qualidade muito melhor. E eu sei disso porque eu já fiz alguns testes antes. Agora eu vou mostrar pra vocês uma inteligência artificial que tá incrível. Que eu já mostrei ela aqui no programa do PC. Só que, pra mim, aqui, diretamente pelo navegador, ela está ainda melhor, tá? Olha só o vídeo que ela criou aqui pra mim através de um texto, tá? Se eu voltar aqui, eu não sei se eu consigo voltar pra essa parte aqui. Mas deixa eu só tentar mostrar o vídeo. Pessoal, depois que eu conheci a Channels Club, eu aprendi muito com ela. Meus resultados estão aumentando bastante. Tanto aqui no meu canal principal, como também nos meus canais Dark. Aqui é um curso completo e vai muito além do curso. Porque, além de ter aqui os módulos pra vocês aprenderem, tá? O passo a passo completo pra você criar vídeo, tanto de autoridade, né? No caso, você aparecendo. Como também pra você criar aí os seus vídeos para seus canais Dark, tá? Aqui no módulo 1, por exemplo, você vai aprender do zero ao primeiro vídeo viral. Iniciante, intermediário. E aqui vocês podem observar que cada módulo desse aqui tem a quantidade de aulas. O módulo 1 tem 10 aulas, 5 aulas, 6 aulas. E aí você vai ver que são vários módulos aqui para vocês estarem aprendendo o passo a passo completo, tá? Não precisa sofrer. Aqui também vocês vão observar que é um curso completo e também que é de uma pessoa que tem muito conhecimento, que é o Cassiano Girardi. Além do treinamento, vocês também vão poder participar de uma comunidade exclusiva. E o que faz toda a diferença pra mim, porque você, além de produzir os seus conteúdos, e tá aprendendo a fazer tudo, você também vai poder ter um campo para ter um network, pra você compartilhar informações, pra galera te orientar, e também pra você trocar ideia ali com outros criadores de conteúdo que são os melhores e estar aprendendo muito. Eu vou deixar pra vocês aqui o link no primeiro comentário fixo, e nós podemos nos ver lá na comunidade do Channels Club. Beleza? É isso aí, vamos voltar ao vídeo. A prévia não é muito boa aqui pelo navegador, às vezes dá uma travadazinha, mas vamos tentar ver aqui. Tá em inglês, mas eu vou mostrar a vocês que dá pra fazer em português também, tá? Aqui foi do jeito que a própria inteligência artificial criou, tá? Se eu voltar aqui, ó, eu corro o risco de perder ali, mas já era, né? Eu já coloquei ali, mas é o seguinte, com esse mesmo vídeo que ele gerou pra mim aqui, ó, eu consegui adicionar alguns filtros, adicionei algumas coisas, mudei para uma voz aqui em português do Brasil, ó. Eu vou mostrar pra vocês que tem a opção em inglês aqui, né? Tinha também a legenda, só que eu gerei uma em português, porém, eu tenho aqui o resultado desse vídeo, ele já pronto pra vocês, ó, tanto em inglês como em português, ó, porque eu não posso demorar muito no vídeo, né? Vocês podem estar testando. Aqui tem 7 dicas para fazer bem financeiramente na vida. 1. Criar um budget e seguir-o estrictamente. Criar todos os seus impostos e expensos, categorizando-os para conseguir uma clara de onde o seu dinheiro está indo. Sete os objetivos realistas para cada categoria de gastos e revisar o seu budget regularmente. Isso vai te ajudar a identificar áreas onde você pode salvar e garantir que você está vivendo dentro de suas means. 2. Criar um financiamento de emergência. Começa a salvar o equivalente de 3 menos 6 meses de suas expensas em um tempo para acessar o account. Aqui estão 7 dicas para ter um bom desempenho financeiro na vida. 1. Crie um orçamento e siga-o à risca. Anote todas as suas receitas e despesas, categorizando-as para ter uma ideia clara de para onde está indo o seu dinheiro. Estabeleça metas realistas para cada categoria de gastos e revise seu orçamento regularmente. Isso o ajudará a identificar áreas onde você pode economizar e garantir que está vivendo dentro de suas possibilidades. 2. Crie um fundo de emergência. Comece economizando o equivalente a 3 a 6 meses de suas despesas mensais em uma conta de fácil acesso. Essa reserva servirá como colchão financeiro para imprevistos, evitando que você recorra ao endividamento em momentos de necessidade. Aumente gradualmente esta reserva à medida que a sua situação financeira melhora. 3 em vista para o futuro. Então, vocês podem ver que com um pouquinho ali de ajuste vocês podem sim criar algo bem bacana, tá? Aqui ela vai fazer para você em inglês, se ela fazer em português lá, não vai ficar tão legal assim, mas você pode substituir aqui o áudio, tá? No caso, esse áudio que eu estou utilizando eu criei aqui na ferramenta da Voiceify que é patrocinadora do nosso canal e uma notícia bem bacana para vocês é que vocês vão ter 20% de desconto com o cupom ISAAC20 e eu vou deixar para vocês aqui o link no primeiro comentário fixo, beleza? Eu vou até conferir com vocês aqui vamos lá para vocês verem aqui o áudio que eu criei. Eu preferi utilizar aqui porque fica uma voz mais decente mais profissional qualificada estão fazendo alguns ajustes aí na Voiceify e vai ficar muito melhor, tá? Muito melhor mesmo pode ter certeza sem contar que tem bastante opções de vozes lá profissionais para vocês estarem utilizando aí nos seus vídeos eu criei o áudio lá eu joguei esse áudio aqui peguei esse áudio coloquei aqui na minha trilha e fiz alguns ajustes aqui o áudio em inglês ele ficou um pouquinho menor então eu tive que fazer alguns ajustes aqui bem rapidinho nas imagens, tá? Adicionei algumas transições coisa que você faz por aqui mesmo o bacana é que tem até transição que é paga e aqui tá no gratuito tem também aqui como você fazer a sua legenda olha que bacana você pode selecionar outros modelos de legenda tanto aqui pelos templates que tem bastante opções como aqui também por estilo então você pode tá utilizando qualquer uma dessas legendas aí e o vídeo ele vai ficar muito bacana também adicionei aqui um filtrozinho com os próprios filtros aqui do CapCut para o vídeo não ficar ali exatamente igual ele foi gerado você pode substituir algumas imagens e tal você fazendo aí direitinho você vai trabalhar com vídeos bem legais e tudo isso é feito no automático vou até mostrar para vocês eu coloquei aqui o roteiro aqui você escolhe a voz igual eu mostrei no vídeo anterior aqui que tem lá no CapCut a diferença galera é que aqui não dá para colocar 20 mil caracteres igual no PC aqui tem que colocar um pouquinho menos então ali acho que até 3 a 4 mil caracteres você consegue colocar aí você vai escolher aqui a voz e vai clicar aqui para gerar aqui você vai escolher essa opção Smart Generation que já vai fazer o vídeo ali quase que 100% para você o restante vai ser ajuste da sua parte se você fizer em inglês as vozes aqui já vai ajudar você não é igual as vozes da Vozify né Vozify tem Vozes mais qualificadas mas as vozes aqui já dá para você começar aí o seu canal Dark lá na gringa então você vai clicar aqui para gerar ele vai demorar um pouquinho aqui e vai gerar para vocês o vídeo e após gerar o vídeo vocês vão ter a opção de fazer o download coisa que eu não aconselho eu prefiro que vocês editem esse vídeo lá dentro para colocar ali alguns ajustes e claro também conferir se está tudo correto lá vocês podem mudar o estilo da legenda podem mudar a música de fundo e fazer alguns pequenos ajustes ali quase que não saiu ajuste mas alguns pequenos ajustes para que esse vídeo ele tenha a sua mão de criador de conteúdo está gerando ali para a gente ele demora um pouquinho é uma ferramenta que trabalha com servidor então é online ela vai demorar aqui um pouquinho agora já temos aqui o nosso vídeo gerado ele já pegou aqui o mesmo texto já usou b-rolls diferentes então você pode ficar tranquilo que nessa questão a inteligência artificial do CapCut ela é excelente ela consegue trabalhar várias imagens e vídeos e tudo diferente para criar todas as cenas do seu vídeo aqui é do jeito que eles colocaram aqui para a gente muito bacana né se você só dá uma olhadinha aqui o vídeo que gerou aqui para a gente anteriormente as imagens são totalmente diferentes os vídeos aqui são totalmente diferentes e vocês podem estar clicando aqui em edite vídeo ou está exportando eu não aconselho vocês a exportar logo de vez porque vocês vão pegar um conteúdo feito 100% por IA e de repente não é o melhor para você clica aqui em editar que você vai vir para o editor igual eu fiz ali no outro deixa eu só fechar aquele lá e aqui é como eu falei vocês podem ter essa opção de criar o áudio lá pela Voiceify trazer o áudio aqui em português gerar essa legenda em português vocês podem fazer isso substituir ali o áudio ou vocês podem criar mesmo na gringa na gringa também está dando bom para caramba e o vídeo ele fica bem feitinho basta você adicionar aqui algumas transições pegar aqui um filtro você pode pegar aqui um filtro de cor mudar aqui um pouquinho olha que bacana aqui você já muda a tonalidade o estilo do vídeo e tudo isso aqui são máscaras de edição para quem não sabe trabalhar com máscara de edição isso aqui já são algumas dos dos macetes da máscara de edição eu vou pegar aqui vou trabalhar aqui esse filtro aqui também eu posso vir em efeito pegar aqui vou jogar esse retro aqui olha eu acho que tem uns bacanas aqui eu vou pegar esse aqui ele vai fazer aqui o download para a gente vou deixar ele aqui em todo o meu vídeo aqui eu já consigo ter umas máscaras de edição então já não fica 100% igual o próprio CapCut fez ali para a gente também você não precisa fazer vídeo de 20 30 minutos para conseguir monetizar um canal e crescer um canal não por mais que vídeos longos hoje tem uma entrega melhor não significa que é só vídeo longo que dá bom no youtube não se alguém falou isso para você essa pessoa está enganada se não não teria tantos canais aí bombando com conteúdos até curtos conteúdos de 3 4 minutos então o que importa mesmo é o conteúdo ser bom a capa e o título chamar bastante atenção deixa eu só ajustar aqui então você pode colocar algumas dessas máscaras de edição escolhe um que seja bem interessante aqui tem alguns modelos tem essa daqui também tem vários modelinhos aqui que você pode estar utilizando e tudo isso por enquanto eu não sei até quando vai ficar gratuito mas até o dia de hoje que eu saiba está gratuito cadê alguma outra aqui interessante essa daqui também é interessante eu vou jogar aqui aguardar ele fazer o download é bem rapidinho tá galera dependendo ali do momento se não tiver muita pessoa criando ao mesmo tempo é até rápido aqui já deixou no estilo mais antigo olha que da hora e aí você consegue trabalhar aqui na para fazer as transições é muito fácil vem aqui pega uma transição dessa aqui sei lá vou pegar essa daqui ela que é um pouquinho pesada eu acho que vai dar ruim mas eu vou pegar ela mesmo assim já joguei aqui e aí você pode estar alternando entre as transições se você não quiser alternar entre as transições você pode também mudar o tamanho da transição sei lá oito segundos você pode clicar aqui e ele vai aplicar todas as cenas aqui olha só vocês estão vendo essas travadias aqui é normal porque está em um servidor é diferente de estar instalado no seu pc quando você já tem um pc bom mas quando você exportar o vídeo todas as transições tudo que tiver aqui vai ficar de forma suave para você depois de terminar vem aqui clica em exportar vai estar aparecendo aqui clica em download e aqui você vai escolher 1080p vai colocar aqui o nome no seu projeto pode deixar 30 fps ou 60 fps e aí você clica para exportar e o seu vídeo ele vai estar pronto não saia do vídeo que eu vou te mostrar como ter o acesso para você não correr lá para o site e chega lá ficar bugado ok deixa eu fechar aqui que eu já mostrei para vocês aqui agora vamos conferir aqui rapidinho como é que ficou o nosso vídeo gerado aí com a inteligência artificial aqui eu cliquei para gerar se eu não me engano ou não acho que eu não tinha clicado aqui sério mesmo não tinha clicado então vou clicar aqui para gerar que o que estiver pronto aqui eu mostro para vocês vamos lá vamos ver o resultado aqui do vídeo deixa eu abrir aqui não ficou essas coisas todas não ficou meio estranho ficou bugado eu não sei como vai ser o resultado disso aqui depois lá na frente quando essa IA ela estiver bem treinada mas por enquanto aqui não foi bem legal ela fez o gesto ali bem ok mas você pode ver que criou umas deformidades aqui no rosto de qualquer forma para uma IA gratuita acho que dá pelo menos para fazer uns testes eu gostei mais da geração de imagens agora presta bastante atenção aqui pessoal para vocês conseguirem utilizar essas ferramentas você vai ter que fazer o seguinte vai no seu navegador ok eu vou até deixar essa outra tela aqui vai aqui no seu navegador digita aí CapCut PC aí o que você vai fazer nesse primeiro link que está aqui www.capcut.com barra tools barra desktop vídeo editor vocês vão dar um clique nele eu estou abrindo uma nova guia mas é a mesma coisa vocês darem um clique nele aqui vai estar em IAiTools a DRIAMINA que é a inteligência artificial para vocês criarem as imagens e aqui está o speech para vocês conseguirem criar ali áudio ok para vocês conseguirem fazer ali as narrações de vocês com a inteligência artificial já para vocês utilizarem o criador de vídeos ali no automático com um clique vocês vão fazer o seguinte vocês vão vir nessa outra alternativa que está só www.capcut.com vocês vão clicar aqui mas observa só um detalhe que é crucial para vocês conseguirem utilizar se a página de vocês a conta de vocês estiverem em português do Brasil vocês não vão ter acesso a esse script do vídeo vocês tem que mudar aqui para inglês a partir do momento que vocês mudarem para inglês vocês conseguem visualizar eu vou só passar aqui para português para vocês só para vocês verem que ele simplesmente sumiu daqui não vai aparecer para vocês então esse detalhe é crucial muda para inglês e aqui nessa página também vocês precisam se atentar a esse detalhe porque eu não sei se ela vai aparecer em português eu vou só fazer um teste aqui mudei e não em português para fazer as imagens e o áudio ele aparece mas para criar o vídeo precisa estar em inglês ok e aí você gostou desse vídeo se gostou não esqueça de clicar no botão se inscrever aqui no canal deixar o like e eu te vejo em um dos vídeos aqui na tela final aqui vamos lá a gente se vê por lá tamo junto fui aí e aí Vamos lá.